E fala galera, eu sou o Vinícius e hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico Principalmente entre muitos e muitos cristãos por aí Muita gente que está dentro da igreja e quando é confrontado por alguma pessoa que está lá fora Quando uma pessoa que não conhece a Jesus confronta ela Ela não sabe como defender, como expressar suas ideias acerca do que ela acredita Ela não sabe como colocar a sua ideia ali, não sabe como defender o Evangelho E hoje eu vou dar uma pequena pincelada dentro dessa pequena questão aí Sobre defender a sua fé, defender o Evangelho Bom, primeiramente para você defender a sua fé, para você defender o Evangelho Você precisa primeiro ter conhecimento Não dá para você defender alguma coisa que você não conheça Não dá para você defender uma ideia se você não tiver o pleno conhecimento dela Existem muitas pessoas que são ateias, eu tenho amigos ateus E eu vejo porque, eu pergunto para eles por que eles são ateus E eles têm uma ideia para me passar Eles sabem por que eles são ateus, eles têm o conhecimento Eles, como é que eu posso dizer? Eles expressam bem o motivo do seu ateísmo Então, como é que eu vou pregar para eles? Como é que você que está vendo esse vídeo vai pregar para uma pessoa que não conhece Se você não conhecer, se você não tiver esse conhecimento? Primeiro, como eu posso dizer que a Bíblia, que o que está escrito na Bíblia é real? Como eu vou expressar para a pessoa que não acredita que a escritura da Bíblia Que o que está escrito nela é 100% verdade Que não tem falhas ali, que não é simplesmente uma ideia que surgiu na cabeça dos homens E eles foram ali anotando Bom, um dos principais personagens que tem na Bíblia é Jesus Cristo E nós temos que considerar que Jesus Cristo começou a ser falado no nome dele A partir do momento que ele nasceu Foi usado o termo Jesus E isso daí aconteceu a partir do início do Novo Testamento Que é lá em Mateus Tá, mas e o Antigo Testamento? Por que o Antigo Testamento está incluído na Bíblia também Se só vão falar o nome Jesus a partir do Novo Testamento? Mesmo assim, o que eu posso afirmar é que o tema central da Bíblia é Jesus Cristo E a salvação, claro Mas Jesus Cristo é, digamos assim, o personagem principal da Bíblia Mas por que ele está retratado somente a partir do meio? Nós temos que considerar aqui primeiro Que o Antigo Testamento também converge para Jesus A Bíblia inteira, as ideias dela convergem sempre para Jesus Tá, mas como por exemplo eu vou poder encontrar Jesus ali no meio Por exemplo, ali do Êxodo Quando Moisés estava levando o povo pelo Egito Como é que eu vou expressar Jesus ali no meio? Dá para a gente retirar essa ideia? Quando nós lemos aquela parte que o povo começa a reclamar com Moisés Dizendo que não tinha água ali no meio do deserto e eles estavam com sede Então Moisés ele pegou seu cajado e feriu uma rocha ali, segundo o que está escrito E a partir do momento que ele feriu a rocha com o cajado Começou a sair uma fonte de água ali Bom, onde é que nós encontramos Jesus ali? Jesus não falou que ele é a rocha? Jesus disse que ele é a rocha Quando Pedro disse que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo Daí então Jesus disse para Pedro E eu digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificaria a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Então Jesus é rocha Olha que legal, Moisés bateu em uma rocha Tá aí, começou a sair águas E olha só que interessante Jesus também é uma fonte de águas vivas Quando ele habita em nós, quando ele passa a habitar em nós Ele gera em nós uma fonte de águas vivas também Então olha só que interessante O Antigo Testamento inteiro, mesmo que seja pelas chamadas easter eggs Nós podemos encontrar Jesus ali no meio Tá, mas se você conhece a Bíblia Se você sabe que o Antigo Testamento converge para Jesus As ideias inteiras da Bíblia convergem para Jesus O que nós podemos resumir com base nisso? A Bíblia foi escrita durante um período de mais ou menos 1600 anos Por aproximadamente 40 homens Em três continentes diferentes Que no caso é África, Europa e Ásia Em três idiomas diferentes Que é o hebraico, o aramaico e o grego Mas contudo, porém, todavia Ela tem um tema principal Que é Jesus Cristo e a salvação Então será que isso daí é uma coincidência Ou uma enorme coincidência, aliás Ou será que isso daí é uma providência de Deus Para os homens, para a humanidade A princípio, somente a título de curiosidade Existe uma palavra que podemos empregar Para a defesa da fé Que é apologética A definição de apologética é Defender a sua fé Defender as ideias que você acredita E bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se inscrevam no canal Deixem o seu like, compartilhem o vídeo E também divulguem o canal Para que mais pessoas possam ser alcançadas pela obra de Deus Claro, deixem sugestões aqui embaixo Nos comentários de próximos vídeos Que eu posso vir a fazer Para que esse trabalho Ele sempre continue E nunca pare Para que o Evangelho sempre venha A ser pregado E jamais pare É isso daí galera Valeu, falou! Tchau! 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 Obrigado.